A melhor internet de Itapuranga e região, ao alcance dos seus dedos e do seu bolso, LGNet. Viva a evolução! O estádio Ozezão, palco do torneio, recebeu um grande público na noite desse sábado 11 de maio, para mais um jogo do time que é considerado até agora o melhor da competição. O Jurema enfrentou o Arueiras de Santana dos Garrotes pela segunda rodada do Poirão e não teve dificuldades para vencer a partida. O time fundado pelos irmãos Coringa fez o primeiro gol em uma cobrança de falta logo nos primeiros minutos do jogo. O Jurema dominou completamente a partida e a todo momento chegava ao ataque. Foi fácil para o time rural de Itapuranga fazer o segundo gol, depois de uma bola lançada na área e um chute certeiro. Foram dois gols no primeiro tempo e mais dois na etapa complementar. 4 a 0 foi um placar justo pelo que apresentaram em campo as duas equipes. Era visível a superioridade técnica e física do Jurema sobre seu adversário. O time de Donilto Coringa deve pegar na próxima fase do torneio o Juventude da Cidade de Olho d'Água, que também venceu nessa noite. O Poirão, que é a maior festa do esporte regional, deve ser encerrado no próximo final de semana. Dos 120 times que participaram do torneio, 90 já foram eliminados. Os próximos jogos serão ainda mais competitivos. A organização Jussara, Dona Tega, organização Marinho Júlio.